Música Oi galera do Youtube, aqui é o Dener e se inscreva no meu canal se você é novo aí Ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixa o like, tem que deixar o like galera Youtube não vai te notificar se você não deixar o like, beleza? Estamos hoje aqui para trazer um vídeo Qual será a nova cor da minha bike galera? Comenta aí embaixo galera, eu tenho duas sugestões já de preto galera Comenta aí embaixo se vocês concordam preto ou outra cor, beleza? Menos, menos, não vou pintar a bicicleta de azul nem de vermelho, beleza? Nenhuma dessas cores, dessas duas aí, beleza? Galera, a bicicleta está feia aqui Tirando a tinta galera, senão não pinta Aí é ruim Tem que limpar isso aqui galera, está sujo Tirar as rodas para lixar aqui dentro galera Beleza? Meus cabelos aí O que que é mais galera? Acho que eu vou comprar um banco meu, porque o meu está rasgado Colei até umas fitas em cima Galera, isso aqui acho que eu vou tirar, não sei Comenta aí embaixo se eu posso deixar isso ou não Tem que dar uma lavada, que é cheio de barro Isso aqui galera, está tudo sujo Está tudo sujo Como é que pode? Tudo sujo E o que que tem mais galera? Usar eu vou deixar cromado Nem são bem cromado São meio, muito enferrujado Aí não deu para tirar, beleza? Galera, deixa eu ver o que que tem mais Comenta aí embaixo a cor, beleza? Senão eu não vou ter opinião Vocês que me ajudem galera Até uma opinião Está aí Galera Comente a cor Estou com gripe galera Galera Comenta aí embaixo se vocês querem a parte 2 também De grau de bike Não vai ser ali galera Vai ser outro lugar Vai ser mais para lá Beleza? Deixa eu ver O que que tem para o vídeo Beleza? Comenta a cor Galera Vou dizer o que que vocês tem que comentar A cor da bicicleta Deixa eu ver o que mais A cor da bicicleta É a cor E segundo galera Eu Pintar aqui também E o guidão, beleza? Dois Três Agora Três 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 O número três galera Se Esse vídeo vai ter Cinco likes Eu faço vídeo Dando grau de bike Parte 2 galera Se vocês querem Eu faço parte Três Quatro Cinco Quanto vocês quiser Beleza? Meu Deus Meus cabelos Estão horríveis Eu tenho meus cabelos Não faz muito tempo Então é grande Beleza? Esse foi o vídeo de hoje Se inscreva no meu canal Ative as notificações E deixa o like Ative as notificações Eu já falei Beleza? E Falou Para nós Fui